Olá pessoal, eu sou a Márcia do blog Mundo Literária e hoje eu trago para vocês uma resenha do que eu acho que eu vou chamar de sessão nostalgia, baú literária, porque na verdade não dá nem para fazer uma resenha com bastante características, porque são os meus livros antigos, são livros que eu lia na minha época, na minha adolescência, coisa assim. E eu vou começar hoje com um livro que é assim, se hoje me perguntarem que livro você mais gostou na sua vida. Gente, tem milhões, só que assim, eu sempre lembro dele. E esse livro, eu... Primeiro eu assisti o filme, e eu gostei tanto do filme, e eu já lia, e falei, e eu vou comprar. Só que só fui comprar esse livro depois de casada, quando minha filha nasceu, em 1989. Comprei pelo Círculo do Livro, ele veio lindo, com a capa do filme. Eu encapei, porque eu acho que até mantém o livro. Mas ele tem, ele é capa dura, e a capa dele é toda marronzinha e escrito, e o vento levou. E aí tem essa capa aqui, que é contra capa, que tira, mas está encaçado. E ele é de 1989, quando minha filha nasceu. E aí, finalmente, eu fui ler, e o vento levou. O que me chamou atenção nesse livro? O cenário é a guerra civil americana. Mas o que me chamou atenção, o que eu amei, foi a personagem Scarlett Johara, que é uma pessoa, é uma mulher, que é vilã, acho que é a melhor vilã que eu já vi, na, na, em romance, mas também é uma heroína. Ela é uma mulher simulada, ela, 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 ela faz as coisas por conveniência, louca por dinheiro, mimada, infantil. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma coragem, ela tem uma força interior muito grande. E, durante a guerra, ela foi mostrando isso. E tem um, um, uma parte do, do livro, que, que, ela sempre fala assim, sempre que ela está numa dificuldade, ela diz, ai, deixa pra amanhã, é, amanhã eu penso. Que daí, até surgiu, que no, no final do livro, ela diz, amanhã será outro dia. Parece clichê, mas nesse livro, nossa, faz todo sentido, porque ela sempre faz isso, porque ela não pode resolver hoje, ela deixa pra amanhã e as coisas acontecem como ela quer. Só que, assim, ela, ela, ela pisa muito na bola, ela tira o tapete das pessoas, sempre visando o, 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 o melhor pra ela, em questão de dinheiro, principalmente, durante a, a guerra. Mas, ao mesmo tempo, ela também é uma pessoa generosa com os escravos. Ela só é, ela é temperamental. Ela é uma mistura, é, de que todos nós somos. Só que ela é arrojada, ela é impulsiva. E, o, o, o romance desse livro, é que, assim, tem o Red Blutter, que, no filme, é, protagonizado por, Red Blutter, não, Clark Gable, desculpa, Red Blutter, é, o Clark Gable, e ela vive ali, que linda, gente. Eu amo ver essas, essas mulheres, maneiras, sabe, dos, sabe, dos anos 50, e, amorosas, lindas, e, e vive ali, encarnou esse personagem, a, perfeito, tanto o filme, quanto o livro. E ela, é, encontra, ele é um poêmio, e eles são muito parecidos, e ele, por ser mais velho, bem mais velho, bem bem mais experiente, bem vivido, ele percebe nela uma possível parceira, só que acontece milhões de coisas, ela tem uma paixão platônica por Ashley que no fim casa-se com a Melanie e essa Melanie é uma pessoa muito frágil, mas muito bondosa, muito bem, meiga e é a única pessoa que realmente gosta da Scarlett O'Hara dificilmente alguém gosta da Scarlett O'Hara, só que tem uma coisa, todo mundo depende dela principalmente depois que foi desvastado toda a parte de Atlanta, Carolina do Norte e assim e então ela, pra ganhar dinheiro ela ficou entre casamentos, mas ela é uma mulher muito pra frente ela, esse negócio de guardar luto, ela queria se divertir, ela é jovem e Red Bullter sempre dá um jeitinho pra que ela consiga as coisas, mas ele, assim, meio que a gente entende, que ele se apaixonou por ela ela, no entanto, não cabe na cabeça da Scarlett que ela não possa conseguir alguma coisa que é o caso do Ashley ela, mesmo ele casado, ela tenta, ela vive intensamente esse amor platônico eles nunca tiveram nada, muito embora eu ache o Ashley, achei que o Ashley deu uma esperança e tal mas enfim e aí, entre casamentos e depois da guerra, as coisas foram melhorando pra Scarlett Scarlett não era brincadeira, ela sabe ganhar dinheiro ele a pede em casamento, os dois se casam e... só que o Red Bullter, depois que ele tiver uma filha, a Bonnie, ele quis mudar ele quis, é... interagir com a sociedade, com as regras da sociedade da época Scarlett não gostou muito mas ele amadureceu, ele tinha uma filha e tal mas ela amava essa filha também é que ela tentou daquele jeito que ela... bom, enfim acontecem tantas tragédias na... na vida da Scarlett, mesmo casada com... com o Red Bullter o que que acontece? e ela tem um sonho recorrente no... que ela passa fome e... e... e ela vê que... ela procura alguém numa névoa e ela só vê essa pessoa de costa e essa pessoa vai embora e ela acorda assustada e tal enfim, é um sonho recorrente e que culmina com o final do livro, né? que Red Bullter é cansado e... só que quando ele se cansou foi quando ela percebeu que ela o amava demais e que Ashley era apenas um capecho e... mas no fim termina que... é... igual o sonho dela Red Bullter tá indo na névoa e ela percebe isso e como ela sempre faz quando ela não pode resolver as coisas ela sempre pensa hoje eu não vou resolver amanhã resolvo isso e aí ela diz, né? é... que ela vai voltar com a Tara porque amanhã será um novo dia ela vai tirar a força de algum lugar pra ela poder saber o que fazer e o livro... esse primeiro livro termina... assim é spoiler? é... mas acho que um livro... que... foi escrito em 1936 o filme... foi lançado em 1940 eu acho que... a maioria das pessoas sabe e mesmo que eu tenha... feito... esse pouquinho de spoiler vocês não tem ideia são mil páginas são mil páginas assim... extremamente pausais você não tem... você não tem vontade de largar e... e quando você termina o livro você... você... você fica... contando a história na sua cabeça é... você vai terminando o livro sabe? como você gostaria e foi o que aconteceu com o segundo que a Alexandra... Alexandra Ripley ela... fez a continuação eu gostei eu achei que ela... é... colocou as características da... ela... ela... da personagem... ela manteve é... eu... eu... fiquei um pouquinho assim mais do final do livro que ela... ela tem... ela... amadureceu a Scarlett... é óbvio né... que depois de passar muito tempo ela tinha que fazer isso mas aí ficou assim meio... que... não sei faltando alguma coisa e... é... na continuação a Scarlett... tenta voltar com... 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 com Red mas ele tá em Redutivo já no segundo livro ele tá em Redutivo e ela nem sabe que tá grávida e como ela sempre pensa que o amanhã e o outro dia e esse outro dia dela pode... durar... o tempo que for o amanhã dela pode durar o tempo necessário pra que ela... se erga ela vai pra Irlanda e lá... ela descobre né... que tá grávida cria a filha sozinha e... conhece as terras do pai e monta um império ela cria essa mulher ela tem um tinto negócio não tem medo de nada e... só no final... também... que há um encontro dela com o Red Butler e... que eu gostei eu gostei de como foi mas até hoje eu ainda crio o... é... uma história sabe... depois disso como é que eles estão vivendo agora é... que tipo de conversas eles vão ter porque o Red amadureceu já no primeiro livro e a Scarlett no segundo mas... sempre com aquele jeitinho dela é... simulada vengosa mas... ela é uma personagem incrível a... a... essa autora é o único livro dela e ela... ela... ela começou a escrever ela casou em 1922 e aí ela não trabalhou ela foi cuidar de filho ela começou a escrever em 1922 o livro e... só procuraram ela e... ela não imaginava que fosse fazer tanto sucesso o filme... o filme... ele foi... dez Oscar nove nominações dez... dez nominações oito Oscar mais ou menos isso e... 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 os paparazzos foram atrás dela as pessoas queriam entrar a dez cantinações mas ela... foi categórica ela teve que se mudar se isolou ela não queria mais E mais uma coisa que eu fico interessada, sabe, que fica essa onda de mistério, né, de repente é uma autobiografia da autora e também tem uma morte tão, tão besta, acidente automobilístico e aí a gente nunca vai saber como a Scarlett e o Red se deram, né, deputados anos. E é isso, pessoal. É uma resenha, embora não tão profunda, porque há muito tempo, há muito tempo, porque se... é da segunda edição, é a primeira, é a primeira, assim que saiu, eu já peguei, ela foi escrita em 91. 91. E... então, eu relia algumas vezes, mas ainda jovem. E gostaria muito de reler, mas tem muitos livros bacanas aparecendo por aí, e aí eu fico... Ai, eu vou reler, eu vou reler. E ambos, lembrando que ambos têm mil páginas. Mas, gente, vale a pena, vale a pena ler os dois. Então, é isso, pessoal. Eu acho que eu tô inaugurando hoje o meu babu literário, ou minha sessão nostalgia, não sei. Espero que vocês tenham gostado, curtam o canal, dê seu joinha aí, fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo.